Música 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 Vão todos, servidora do Ipnãel, que vos teneis na manhã do Ipnãel durante a noite. Bênissem-nos. E lhe-vou-me, meu bem, e sa tiê-lhe e bênissem do Ipnãel. Aleluia. Servidora, meu nome, nós vamos lá no final. Nós vamos lá no final. Nós vamos começar a partir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que você nos faz a gratidão lá no final. Obrigado, Senhor, que você nos permite este momento. Obrigado, Senhor, que você nos dirigiu este momento. A sã dele, que você nos permite este momento. Senhor, o coming-se nos股ύativos, o quê? Ele foque teu amigas, que você nos alegria, e vou desde parabéns. Vae maybe tuo Jesus, Senhor, eu te lou, eu v James se te he for de Kons. Obrigado, Senhor, que você nos permite este momento. Obrigado, que você nos permite este Budapê. Nós vamos te promovendo Jesus. Nós queremos a glória desornos de ourois deнопAC, que você nos humanitues, que você nos alegria, que você nos alegria, que você nos alegria, que você nos alegria, que nós vamos aません, que você nos alegria. Obrigado por esse programa, obrigado por essa palavra que eu não queria, Papa. Obrigado, Senhor, para organizar o nosso primeiro. Para te dar uma chance, Senhor. E nos amigas a você, Papa. Nós vamos te pedir para esse momento de Jesus. Então, nós vamos, Senhor. Nós vamos te servir, Papa. Nós vamos te pedir, Papa. Sois magnífico, sois-te-lheu, Papa. Beleza a tuja, Osana. Aleluia, aleluia, sisi-te-lheu, sois-te-lheu, Senhor. Para que a chance de nos sofrer, dabbda que Deus vinda se tem crude, dabbda que Deus te прир Idgis deed ao Dabba-Touchamada. Dabbda que Deus nasceu, dabbda que делado, dennous devemos te dar uma chance, Isto e-te-laotchal de Deus pingaulas para quem Dabba-Touchamada. Um hugo para que Deus te partes e as felicidades, dabbda que Deus te desaryngadas, Dabbda que Deus teして próes, Dabbda que Deus move o performances, Dabbda que Deus atacam terra, Dabbda que Deus apla При Dabbda que Deus a desempenado, Dabbda que Deus nos soports de Deus Sank Motion uma misura, Amém. 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 Todo dia Jesus vi a cada dia isso, no nome do morte, no nome do malho, no nome do poça Monitor do nosso programa, levo dora agora através do programa É o mesmo que parceiramos with a fia da vida rлив com a bia de uma sua! VgVgV�! Que esse programa usou, vamos escolher tudo. Nel ou Nadia 말. VgV! Diodes mãezelmos, dición enquí a biai en qualuna Diodesnormosel nos persistentes Bén 있endeu avec nós o padaihensa E quando negativo, no detalhe no O patei da maia Patei pegue um amigo de maluco , tu não vai pra você E quando o que eu tenho a minha vida Eu vou te fazer um amor de uma boca, chequei meu meu cujo O que você pode parar de uma padeira, chequei meu meu sonho A meu meu, para a minha vida e quando eu vou te fazer uma padeira Bela você não vai pra lá, eu não vai pra você Eu não vou te fazer um amor de uma pessoa, aleluia Seu amor de uma palha Eu não sou a sua, aleluia E eu vou te fazer um amor de uma palha Então, eu vou te fazer um amor de uma palha A gente que não vai levar aquele tempo, o outro! O que é, a gente que ela以上, pudesse derrubar, para deserrubar, dar na paz do seu almoço! Com a de fato a gente que é a gente que nos temos chamada? Queremos, a gente que nos colocamos, com quememos que nosatif, as a gente que nos emprega! Infos de Deus, re space a deserrubar, eu vejo a gente que vem aqui mesmo! Aqui vamos-nos a um tempo... O reg knock da samimão! A vencido! Calmo! Bado para sa Maria! Son �alleria! Aí que a mudança! Vamos lá você aqui! Estamos burlos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos o conquistar o último Dia Basketangi �imente! Vamos lá você! Tá certo? É louvamos! Vamos a pedir aunque o Seleur seja Amor Zégu活a É preciso um desejamento Honigável Não seliśmy mais não há uma pergunta Como carnê Ele situação foi Porque o Seleur O que é seu coração será feliz. Realmente, Pisbrei o Se William. Ele pode particularizar um sonho que Deus��록 nos prensos. Uma força que Deus birth, defens Professional e-mых, ou seja, Lord Jesus. Amém. Amém. são salventariados oláquo como a paz da terra achar a paz apenas vencer para não ficar a paz do seu coração e fui no Senhor e fui no Senhor e como a paz a tua bênção a paz do seu corpo a paz do seu espírito na Isaí versículo a santa versículo 12 E a tese Deus nos dourou a paz Porque tudo o que nós fazemos É você que complica o nome A grava-se, a paz A grava-se, a grava-se A grava-se, a grava-se A grava-se, a grava-se A grava-se, a grava-se Como sempre, cada ano Quando eu não soubri, todos nós somos prédios Nós somos prédios Eu disse que essa ano Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso Eu vou fazer o projeto, aleluia A grava-se, aleluia E quando nós somos prédios Nós somos prédios para participar do programa Nós somos prédios, não precisamos dormir Eles não precisamos dormir, aleluia E por que eles precisamos prestar o Senhor Diz a Isaí queim a serein A reúl, a reúl, a reúl Dias provasão, a reúl, a reúl Ele diz A reúl, a reúl, a reúl, a reúl A reúl, a reúl, a reúl A reúl, a reúl, a reúl, a reúl, a reúl A reúl, ele tira o monst que está na mer, aleluia Deus. Amém. 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 Amém.